Via muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Uau, tem a música Eu, parado no bailão No bailão ela copou o poção O pocosão no chão O pocosão no chão Eu parado no bailão No bailão ela copou o poção O pocosão no chão Via muito ela, ela não perdava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei pro Mandela Eu, parado no bailão No bailão, ela cupou o pozo O pozo no chão E o pozo no chão Eu, parado no bailão No bailão, ela cupou o pozo Eu vou pois a chão, eu vou pois a chão, eu vou pois a chão Eu vou pois a chão